Vamos, gosto, gosto disso. Olha, uma das maiores franquias da história do cinema tá lançando um jogo de videogame novinho em folha, viu? Eu tô falando de Star Wars, e a gente já adianta que tá assim, ó, de outro mundo, né, Rodrigo? Outro mundo, né? E lá, direto de Los Angeles, a nossa querida Bárbara Guimarães mostra o evento exclusivo de pré-lançamento desse jogo tão esperado. Então eu queria pedir a Mina, Mina, que a força esteja com você e roda essa matéria pra gente aí, na velocidade do laser. Mina, tá por aí? Agora eu não posso, Rodrigo, eu tô ocupada, tô jogando aqui. Tá vendo aqui no telão o videogame passando em você? Sou eu, quero virar profissional dos games. Mina, a gente precisa mostrar, a Bárbara foi a Los Angeles pra mostrar a matéria. Calma, meu Jedi. Aliás, sabe qual o nome da cidade em que a princesa do Star Wars vai pra se embriagar? Não, você tá jogando ainda, né? Canaleia. Você tá jogando ainda, né? Mas agora nós vamos é pra Los Angeles, reportagem no espaço. Vem lá. Vamos pra lá. Há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, uma repórter embarcou rumo a uma aventura na terra do Tio Sam para conhecer um novo mundo aberto. Começa agora a nossa aventura. A partir de agora a gente vai mergulhar numa experiência que traz detalhes inéditos desse jogo. O primeiro que dá liberdade para os usuários explorarem o universo de Guerra nas Estrelas. Confesso que eu tô com um friozinho na barriga. Será que a gente vai encontrar um Jedi? Eu tenho uma força cavaleiro de Jedi, não vem, popozuda, vai, vai. Tá bem cheio. Esse evento é só por convidados. Tem um bom cafezinho da manhã, enquanto o nosso evento não começa oficialmente. Tô achando chique esse negócio. Eu não vou sair desse evento de mão vazia. Chegou a hora de testar minhas habilidades nessa maquininha pra eu ganhar o Nyx, o melhor amigo da Key Vess. Vamos lá. Eu não era boa nesses jogos no shopping. Ixi, meu Deus, peraí. Vamos de novo. Começa a gravar agora. Agora vai. É incrível que a gente vai andando por aqui e vai ouvindo tantos idiomas diferentes da dimensão, da importância desse evento e o quanto esse jogo é esperado pelo mundo todo. Qual o seu nome? Meu nome é Esther. De onde você é? Eu sou da Austrália. Polônia. Eu sou da França, Japão. Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu moro em Vancouver, no Canadá. Que chique. Você se lembra quantos anos você tinha quando você viu o filme pela primeira vez? Eu era provavelmente muito pequeno, mas eu assisti com meu pai. E eu fiquei com medo, porque tinha o Sandman. E quando ele apareceu, eu fiquei muito assustado. A franquia Star Wars é uma das maiores bilheterias do cinema. Desde 77, quando surgiu o primeiro filme, também surgiram vários jogos. A diferença é que de lá pra cá, assim como o mundo mudou, o universo dos games também mudou. E se você acha que videogame hoje é um hobby, uma brincadeira, num tempo livre, não é nada disso. Hoje, o universo dos games movimenta 200 bilhões de dólares por ano. Mais do que a indústria da música e do cinema. Eu sinto que é um medo fora do comum, diante de uma simples disputa comercial. Você poder jogar, ser ativo em fazer essas missões e não só tá vendo, né? É muito legal. E o que você achou do jogo? Muito legal. Eu acho realmente muito interessante. Os gráficos são maravilhosos. Tudo tão bonito. A variedade de cores, de formas. Meu Deus, agora até eu quero jogar. Você deveria. Eu nem sei porque você está aqui ainda. Ok, vai, vai. Recebi aqui, ó, algumas orientações dos controles. E agora, vou começar a viver essa experiência. Star Wars Outlook, vamos fazer isso. Ela tem que abrir essa porta. Vai, garota, abre essa porta aí. Ela tá subindo a escadinha agora. Ih, garota, tava indo bem. Por que que esse jogo é tão especial? Não é o que todo mundo tá esperando, que seja a revolução mesmo da franquia dentro dos games. Tá bastante promissor. O lance é que cada vez tá mais real, né? E o que que você... Não, tô te atrapalhando, hein? Peraí, concentra. Vai, vai. Mata esse inimigo. Fui. Pronto. A gente não tem Luke Skywalker, a gente não tem Jedi aí. Por enquanto, não. A não ser que seja uma surpresa mais pro final do jogo. Será, gente? Cruz os dedos. Não, não é possível. Eu vou conversar agora com a Nick Foy. Ela que é a roteirista-chefe do game. Oi, Nick. É um prazer falar com você. Conta pra gente a sua história com Star Wars. Sim, eu amo Star Wars desde que eu nasci, sem dúvida nenhuma. Eu tinha pôsteres, objetos, todas aquelas coisas. Eu sempre fui bem obcecada. No Brasil, a maioria dos jogadores são homens, mas o número de garotas vem crescendo. Então, manda uma mensagem pra elas. Os games são pra todo mundo. Se você quer estar no mundo dos games, se você ama games, não desista. Faça isso. Existem muitas oportunidades e... Ah, vem trabalhar com a gente. We want you to work with us. Nunca imaginei que estaria fazendo isso, mas estou aqui. Acredite em você mesmo. Tente, não. Faça. Ou não faça. A gente vai bater um papo exclusivo agora com o diretor criativo do game, Julian Gerrit. Olá, melhor de la noche. House, como é estar aqui e ser o diretor criativo desse projeto? Eu posso dizer que é a realização de um sonho. Qual foi a maior referência do cinema que você quis trazer pra esse jogo? Tem que ser uma nova esperança, porque foi o primeiro filme que eu vi quando era criança e foi o que mais me emocionou. Explodiu minha cabeça. Uma curiosidade desse jogo é que ele teve uma experiência de criação diferente. A personagem do game foi baseada numa atriz da vida real. Umbeli Gonzalez, ela que está ali tirando algumas fotos e produzindo um conteúdo. Assim como a Kay, eu achei ela muito fofa e parece que ela está bem animada nesse evento. O jogo tem uma mulher protagonista. Como você vê a importância disso pro universo? Pra mim, isso é tão positivo. É muito prazeroso. Hoje tem uma briga com o fandom de Star Wars. Tem gente que acha que não deve. Tem gente que prefere o personagem masculino. Por quê? Pra saber. Eu gosto de personagem, das personagens novas. A gente tá lá com a arma dela pendurada na cintura. Tipo um calcão. Ela luta sozinha. Ela é super corajosa. Quem é o contrabandista mais famoso em Star Wars? É o Han Solo. Quem vê se ela ainda não é contrabandista. Mas ela se mete em umas coisas. Ela faz uns erros. Eu não sou perfeito. Ela não é perfeita. É isso que a gente queria mostrar com ela. É uma honra falar com você. Meu Deus. Eu matei você muitas vezes durante o jogo. Me desculpa. Nós somos do Brasil. Podemos falar em espanhol? Claro que sim. É incrível ter uma mulher latina nesse lugar. O que pensa sobre? Jamais pensei que uma venezuelana ia protagonizar uma história como essa. É uma enorme honra representar os latinos nessa franquia das estrelas. Eu espero que vocês gostem do jogo e que é um jogo que tem muita força. É um jogo para explorar quem você quer ser na dos estrelas. É uma história com uma nova perspectiva e eu penso que vocês vão gostar muito. A gente pode tirar uma selfie? Claro. Você é beuriful. Obrigada. Eu ganhei uma mãozinha. Você é beuriful. Depois de toda essa experiência, eu descobri que quem manda bem mesmo é a Kei Vez e todo o time de Star Wars Outlaws. Eu sigo aqui na vida real tentando ter mais sorte. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.